Quem quer contratar o Gabriel? Quem vai pagar ele o que ele ganha pra jogar o que ele tá jogando? Ficar na conta do Tite, né? Porque os dirigentes querem renovar o contrato, querem premiar os caras. Cara, vou repetir. Renovar o contrato do Gabriel hoje, em novembro de... Estamos entrando em novembro praticamente, né? Outubro, novembro de 2023, quando ele tem um contrato até dezembro de 24, é um escárnio. É um deboche. É rir na cara do torcedor do Flamengo. É fazer o torcedor de bobo. Não tem outra explicação. Bonitão, você tem um contrato até o final do ano que vem. Vamos conversar, vamos conversar. Olha aqui os seus números aqui, ó. Estão aqui, ó. Você lembra aquele jogo que você fez quando o Rogério Senna era técnico? Flamengo 4x2 no Grêmio, no campeonato de 20, que já é em 21. Comeu a bola, deu duas assistências, fez gol. Foi uma das maiores atuações da vida dele. Nesse mesmo estádio, você vê agora que você não pegou na bola, cara. E no outro jogo também, no outro também, contra o Vasco, ainda participou da jogada do gol, que não foi nem passe dele. Ele conseguiu cruzar, o Léo Pelé rebateu, e aí o Gerson veio e fez o gol. Foi o único momento nos últimos, sei lá, quantos jogos, que o Gabriel chamou minimamente a atenção por participar de uma jogada. Ele não faz os gols. Está acontecendo nada com ele. Não tem mais arrancada. Então é o seguinte, Bonitão, você tem até o final do ano mais nove jogos, né, agora, com o novo técnico, para você se dedicar, conversar com ele, melhorar seu desempenho. Depois começar o ano que vem, lá para março, abrir, a gente conversa. Porque eu não tenho como eu te dar um aumento e um contrato longo com o futebol que você está apresentando. O que me faz crer que você voltará a ser o Gabigol, e não o Gab ou o Lio Gab? Me diga, o que me faz crer? Essa é a conversa, cara. Lio Gab e esse que já foi em outro showzinho depois do clássico Flamengo e Vasco. Quem quer contratar o Gabriel? Quem vai pagar ele o que ele ganha para jogar o que ele está jogando? Domingo, você viu o que aconteceu? Ele estava aquecendo atrás do gol, perto da torcida do Vasco. Por que ele entrou a torcida do Vasco? Você viu? Reserva. Reserva. Sacaneando ele. Porque é verdade. Ele hoje é reserva, gente. O Gabriel, ele é reserva do Flamengo. Ele é banco. E é banco de um cara que está mal, que é o Pedro. E se ele voltar a jogar como titular, será não porque ele está bem, mas porque o Pedro está tão mal que o técnico pode falar, vou dar uma chance para o Gabriel jogar, porque o Pedro está mal também. Por que não? Vamos treinar com ele, vamos ver se dá certo. Mas é tentativa. Nenhum dos dois merece jogar. Acho que no próximo jogo, acho que a gente volta com o Gabriel. Pois é, mas nenhum dos dois merece jogar. Agora. Sobre essa situação polêmica da renovação do Gabigol com o Flamengo. Lembrando, é uma renovação que está praticamente acertada pela dupla, na verdade, que manda no futebol do Flamengo. Rodolfo Landinho, presidente. É o Marcos Braz, que já cometeu tantos erros, que já cometeu tantos absurdos como vice-presidente de futebol do Flamengo, mas pessoa que o Rodolfo Landinho não deixa ninguém encostar dentro do Flamengo. Muitos dirigentes do Flamengo, muitos nomes fortes no Flamengo, estão contrários à renovação do Gabigol, da forma como ela está sendo fechada pelo Rodolfo Landinho e pelo Marcos Braz. Muitos vice-presidentes do Flamengo, muitos conselheiros do Flamengo, muita gente forte dentro do Flamengo, é contrária à renovação do Gabigol, com os valores que estão praticamente acertados, e com o tempo de contrato que está praticamente acertado. E muita gente do Flamengo, assim como eu, acho um absurdo que se acerte uma negociação com o Gabigol por mais quatro anos e por quase dois milhões de reais por mês com o futebol mequetrefe que ele está jogando nessa temporada. com o Flamengo, com o Flamengo, com o Flamengo, com o Flamengo, Obrigado.